Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e o vídeo de hoje é mais um vídeo de unboxing com uma caixa pesada das minhas compras da Prime Day. Eu realmente não sei por que tá tão pesado assim, eu não sei quais volumes são tão pesados assim, porque realmente essa caixa tá muito pesada e eu nem comprei tanta coisa, eu comprei muito mais coisa na Book Friday. Então vamos abrir porque não faço ideia do que tá acontecendo aqui, mas vamos ver, né? Mas realmente tá muito pesado, gente. Gente, isso aqui, quando eu recebi, tava escrito pesado e eu fiquei assim, ah, ok. Quando eu levantei a caixa eu levei um susto, porque realmente, gente, tava muito mais pesado do que eu imaginava. Ai, vamos lá, vamos abrir. Estou ansiosa, meio preocupada, porque realmente não faço ideia do porquê que tá tão pesado assim. Gente, mas veio tudo que... deve ter alguma coisa que eu comprei antes, que tava sob encomenda, que deve ter vindo junto, porque não é possível. Tá muito pesada a caixa, gente. Ah, começando... Ai, meu Deus, adoro. Dois volumes de Nana. Aqui, volume 3 e 4, que tava com um preço maravilhoso na Prime Day. Finalmente, começando minha coleção de Nana com volume 3, né? Porque 1 e 2 não tava com desconto. Aqui, essa perfeição... Hã? Ué? Não, gente. Não. Gente. O quê? Dois... Dois volumes de L'Oriolimpos. Eu comprei só um. Eu comprei um volume 2, não. Dois volumes 2. Gente. 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 Que doido... Gente, por isso que tava pesando 3 quilos a caixa. Não. Jesus, calma. Vamos deixar isso aqui de lado. Depois a gente vai ver só o que a gente vai fazer com isso. Por isso. Olha o peso desse negócio. Meu Deus do céu. Aqui. My Hero volume 2. My Hero volume 1. Eu acho que o da reimpressão tá num volume maior. Nossa, tá bem maior essa edição. E finalmente tô começando, gente. Finalmente vou começar essa construção. Aqui um queridíssimo meu da Panini. Sasaki Miano. Perfeito. Maravilhoso. E por último, mas não menos importante... Ah, é isso que tava pesando também. É claro. Dois volumes de L'Oriolimpos também ajuda a pesar. Mas isso aqui. É esta perfeição. Semantic Error. Livro de estudos, galera. Isso aqui. Estudos. Eu vou mostrar a capa de baixo. Porque tem muito vibe livro de faculdade. Eu acho isso genial. Mas essa capa... Nossa, muito obrigada, New Pop. E você salvou vidas aprovando essa capa aqui. Porque olha... É a capa perfeita. Não tinha outra capa que podia ser utilizada além dessa mesmo. Mas aqui. Semantic Error. Manga da Panini. Sasaki Chimianuki. Gente, isso aqui é minúsculo. É muito pequeno. Bem... Eu achava R$33,90 caro. Agora eu tenho... Acho mil vezes mais caro. É muito fininho, gente. Eu não tinha noção que era um manga tão pequenininho assim. Enfim. Dois volumes aqui de Boku no Hero. Tá muito bonita essa edição. Eu não tenho nenhum volume de Boku no Hero. Finalmente comecei. E amei. Tá bem grossinho. Eu acho que é reimpressão. Não tenho certeza. E aqui outros dois volumes da JBC Nana, né? Volume 3 e 4 da reimpressão. Mas agora vamos aqui, gente. Que eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo. Eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo aqui. Eu vou olhar depois o pedido. Mas não tem como eu ter feito uma besteira dessa. Eu nunca fiz isso na minha vida. Dei pedir dois volumes. Mas o bom é que pelo menos dá pra escolher. Se for pra devolver, eu vou devolver. Esse que tá ondulado. Vocês estão vendo? Que tá... Esse aqui tá retinho. E esse aqui tá ondulado. Porque ele não tem nenhum outro problema. Os dois estão certinhos. Fora isso, parece que tá certinho. Mas esse aqui tá ondulado. Que bom. Aí eu troco. Gente. Não, mas de verdade. Não é possível que eu encomendei dois, gente. Eu fiz isso? Não é possível que eu fiz isso. Ai, gente. Eu não tava doente no dia que eu comprei. Então eu não tava mal da cabeça pra ter comprado errado. Mas enfim. Vou devolver, né? Pelo menos. Eu acho que eu devo ter comprado dois mesmo. Não é possível. Mas enfim. Vou devolver e vou pegar o dinheiro de volta e gastar com outra coisa. Mas é, eu acho pouco provável eles terem enviado sem querer. Mas enfim. Volume 2 é gigante. Eu não comprei volume 1 ainda porque eu perdi uma promoção boa. E aí apareceu essa promoção que tava tipo, sei lá, 55% ou 60% de desconto pra um negócio deste tamanho. Eu falei, é a hora de comprar. E aí acabou vindo 2 pra mostrar que realmente era a hora de comprar. Mas, gente, essa edição é muito linda. É quase tão grande quanto a novel aqui de Semantic Error. Não, a novel de Semantic Error ainda é maior. Gente, olha que lindo. Nossa, que coisa linda. Eu nem sei por onde eu vou começar a abrir, gente. Fiquei até confuso, perdido com essa maluquice. Eu vou começar com os volumes mais simples. Eu vou começar aqui com Sasaki Miyano, depois Mahiro e depois Nana. E depois esses dois tijolões. Vamos começar aqui com Sasaki Miyano. Que, gente, pelo amor de Deus, é muito fininho. Que volume pequeno. Não tinha prestar atenção em nenhum unboxing. Alguém falando que era tão pequenininho assim. Pera, deixa eu cortar aqui. Eu não lembrava que era tão pequenininho assim, gente. Eu já quase comprei a edição em inglês dessa coleção. Fiquei muito feliz quando a Panini anunciou. Só que eu não tinha noção que era tão pequenininho. Inclusive, eu tô bem atrasada. Eu acho que já tá no volume, sei lá, 5, 4 ou 5. E eu tô comprando volume 1 agora. Mas, realmente, agora eu vou querer só com ótimos descontos. Porque é muito pequenininho. Ai, marca página. Ai, que fofo, gente. Ai, que fofura. Eu amei. Ai, que marca... Não, eu adorei, gente. Coisa linda esse marca página. Que lindinho. E aqui, o volume minúsculozinho. Ah, tem página colorida, pelo menos. Ai, eles são tão fofinhos, gente. Essa história é muito boa, gente. Não tem como. É muito bom. Eu acho os traços muito bonitos. A história é muito boa. Tem anime. Se vocês ainda não assistiram o anime, vão assistir. Que é por amor, fofura. Deixa eu ver quantas páginas são. São pouquíssimas, né? Nossa, 126. Gente, é muito pequeno. É pequeno, hein? Dá pra fazer uma edição 2 em 1. Pra deixar um pouco mais encorpado, né? Apesar que tá 33,90. Nessa figurinha, se fosse 2 em 1, meu Deus. Mas é muito... Essa história é muito boa, gente. Eu gosto muito do... Eu espero que a Panini traga o extra. Que tem a história do Hirano e do colega de quarto dele. Que é muito bom. Já li por isso que... E é muito bom. Tô quase comprando em inglês, mas eu acho que a Panini vai trazer. Então, tô tentando me segurar pra dar uma economizada. Porque eu tô percebendo que eu tô com uma energia de... Eu começo a comprar em inglês, venho em português. Então, tô tentando me segurar e só comprar obras que eu sinto, assim, que realmente não tem chance de vir em inglês. Em português. Mas eu acho que esse spin-off mostrando os outros colegas do Sasaki e do Miano tem mais chance de vir pro Brasil. Então, eu não vou comprar por enquanto. Mas aqui, Sasaki e Miano, volume 1. Gente, eu tô com a sensação que minha voz tá muito ruim. Eu estou. Mas eu espero que não esteja irritando vocês. Porque, de verdade, gente, eu estou aqui, assim, apenas muito chocada de ter dois volumes de Lore Olympus. E justo num unboxing onde eu estou com a voz estranha. Eu fiz o unboxing de Tatsu, gente. Eu fiz o unboxing do mangá do Tatsu com uma voz ruim. Isso me deixou acabada. Muito triste. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Ai, ó, viu? Me esforçando ao máximo pra trazer conteúdo pra vocês sempre, até doente. Pra garantir que sempre vai ter vídeo aqui no canal. Espero que vocês gostem, que vale a pena esse força. E aqui, volume 1 de My Hero. Finalmente, volume 1 de My Hero, gente. Não tem marca página. Eu nunca tinha prestado atenção. Não tem marca página mesmo, né, gente? Não é eu que dei azar, né? Gente, eu estou muito feliz. De, finalmente, eu adoro essa capa do volume 1 com o All Might. Eu adoro mesmo. Nossa, gente. É incrível. Eu estou tão feliz de ter esse volume em mão, finalmente. De verdade. Eu gosto da arte e das lombadas. Eu acho as lombadas fofas também. Deixa eu pegar o volume 2 agora. Que eu também gosto muito dessa capa. Eu comprei, acho, mais um volume de My Hero, eu acho. Pelo que eu lembro. Estava com preço muito bom. Porque eu acho que agora com a reimpressão, ele está saindo, sei lá, R$33,90, provavelmente. Estava com preço alto. E aí, com o desconto que estava na Prime Day, estava valendo muito a pena. E eu estava já querendo comprar alguns volumes. Então, eu aproveitei a oportunidade. Eu acho que saiu, sei lá, por R$18, R$17. Então, estava valendo a pena. Mas aqui, o volume 2, eu gosto muito dessa capa. Muito mesmo. Está até meio estufadinho a edição. A edição está bonita, gente. Está assim, não tem transparência. E ela está bem grossinha, assim, bem encorpada. Eu não sei qual é a página que eles usam, mas está com uma qualidade muito boa. Eu sou surpresa. Faz tempo que eu não compro mangá, assim, normal da JBC. Porque eu tenho Inuyasha, que é uma edição de colecionador. Fruits Basket, que é a edição de colecionador. E aí, faz tempo que eu não compro o volume normal da JBC, assim, de história comum. Estou muito feliz com a qualidade. Olha, está bonita a edição. Eu não sei se eu acho que é a reimpressão. Mas está bonita. Eu gosto das lombadas. Só que já está no volume, sei lá, R$34, R$35. Então, é uma coleção longa. Então, eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Se eu vou comprar do 1 ao 10 e depois comprar algumas capas que eu gosto. Não tenho certeza. Mas, pelo menos, eu queria ter o volume 1 e 2 de My Hero. Que eu estou... Eu sei que o mangá está na reta final, né? Então, eu tenho uma amiga que ama My Hero. E ela vem falar tudo o que está acontecendo nos últimos capítulos. Então, eu fiquei muito interessada em colecionar também. Não estou com a leitura em dia, mas ela resume para mim. Então, basicamente, estou com a leitura em dia. Estou sabendo o que está acontecendo nos últimos capítulos. Mas aqui eu vou abrir Nana, né? Que é a reimpressão. E aproveitar para já falar de outras coisas de reimpressão da JBC. Que é a reimpressão de Orange. Eu não sei se vocês sabem, mas a JBC lançou a reimpressão de Orange. Que é uma coleção maravilhosa. Muito emocionante, muito linda. Eu ainda não comprei, mas estou doida para comprar. E estou super ansiosa. Orange e Anohana, se eu não me engano. Eu vou deixar na tela exatamente o nome. Eu acho que é Anohana. Mas é uma história triste também. Mas Orange é uma história muito incrível. Eu li há muitos anos atrás. Sempre quis colecionar. E agora, com essa reimpressão, eu vou aproveitar com certeza. Assim como o Nana. Não precisa correr, gente. Eu acho que o estoque da JBC é até ok. E está aparecendo bons descontos. Na Prime Day me surpreendeu aparecer esses bons descontos. Só não apareceu para o volume 1 e 2 de Nana. Mas apareceu para o volume 3, 4. Eu acho que o 6 e 7 também estava com desconto. Mas eu preferi não comprar ainda. Porque senão eu acabo perdendo o controle da coleção também. Em inglês eu costumo fazer isso. Mas em português eu tento não fazer. Porque aí eu sei que vira bagunça mesmo. Mas aqui é o volume 3. Mangá da Yasawa, que é fantástica. Nana é um clássico. Eu não sei se alguém não conhece. Tem um anime também que é muito bom. Por envolver música e tudo mais. É uma história que compensa. Vale a pena, inclusive, assistir o anime. Mesmo já lendo o mangá, sabe? Mesmo que você já tenha lido o mangá. Vale a pena assistir o anime também. Porque o anime é muito, muito bom. Eu já li alguns capítulos por scan de Nana. Antigamente, quando eu terminei o anime. Mas é uma obra que está em reato, infelizmente. Mas quem sabe um dia, né? Eu tenho esperança que algum dia... Nossa queridíssima Yasawa vai voltar a publicar. Mas essa é uma obra muito interessante. Eu adoro o jeito que a Yasawa escreve. As protagonistas dela. E aqui, né? Nós temos as duas nanas. E é muito interessante. As personalidades diferentes delas. O jeito de viver, de ver o mundo. Enfim, é muito, muito interessante mesmo. E aqui, volume 4. Eu adoro as lombadas. De Nana também. Eu amo. É muito lindo. Ai, gente. Eu estou tão feliz. É classificado para mais de 16, Nana. Que é uma história que realmente, assim... É mais como... Olha... Eu amo os traços dela, gente. Não tem como... Olha aqui. Eu adoro demais. Todos os personagens são tão estilosos. E ao mesmo tempo tem essa vibe de... A mangá dos anos 90, sabe? Mas enfim. Muito bom, gente. Muito, muito, muito bom. Recomendo, gente. Leiam Nana. Está boa a reimpressão também. Mas então... Por isso que eu estou surpresa com My Hero. Porque mesmo a reimpressão de Nana Não está tão grande quanto a edição de My Hero, sabe? Então realmente me surpreendeu essa edição de My Hero. Eu não sabia que estava tão grande assim. Mas enfim. Mais dois volumes abertos. Agora vamos para o final. Qual a gente abre primeiro? Vou abrir cima de que? Gente, eu estou curiosa. Estou aqui ansiosíssima para reler. Porque assim, né, gente? Quem gosta dessas novels, assim... A gente lê clandestinamente, né? A gente lê pelas escãs. E, sinceramente, gente, de verdade, eu não vou ser hipócrita e dizer Nossa, é errado ler por escãs. Inclusive, eu quero ressaltar aqui novamente, gente. Eu sei que vocês sempre ficam curiosos para saber link de escãs de mão lá. Mas eu não posso passar para vocês. Escãs de mão lá é um perigo. Porque eu vi esses dias atrás várias autoras de mão lá Falando sobre denunciar sites que fazem postagem ilegal. Que são as scans, né? Porque scan é um negócio ilegal, gente. Mesmo ajudando a gente, pobres, a ler. Não é uma coisa legalizada. Afinal de contas, a gente não pode culpar, né? Os autores estão trabalhando e querem ganhar o dinheiro deles. Então, eu entendo que é uma situação complicada. Mas eu não quero ser hipócrita e dizer que eu não leio por scan, gente. Por favor. Vamos ser sinceros. Porque está tudo tão caro que, assim, tudo que eu compro... Eu dou uma lida antes para o scan. Eu acho, assim, que são raros, raros mesmo os casos que eu compro. Algo sem ter lido antes. Sem ter assistido o anime. Ter tido algum contato com a história. Inclusive, Semantic Error já... Eu leio mão-a online por scan. Já li a novel por scan. E, assim, gente. Aí, agora eu vou e compro. Mas se fosse uma obra que eu não gostasse da história, eu ia acabar não comprando. E eu acho que é complicado agora você desembolsar uma quantidade grande de dinheiro para descobrir se a obra é boa. Então, assim, realmente, eu acho que a scan ajuda a gente a ter certeza que é uma obra que a gente vai investir nosso dinheiro, sabe? Principalmente essa novel de Semantic Error, que é cara, gente. Isso aqui é caro. Muito, muito caro. Mas, para quem é fã, obviamente a gente vai comprar. Então, assim, eu acho que é tão complicado essa questão de scan. Eu entendo as autoras querem denunciar. Mas eu também entendo que os fãs dependem das scans. Não é todo mundo que vai conseguir comprar. Mesmo sendo fã, não necessariamente todo mundo vai ter o dinheiro para desembolsar e comprar uma novel dessa que é, cara. E eu comprei agora só com desconto. Porque, tipo, mesmo com 20% de desconto na pré-venda, ainda estava muito caro, sabe? Então, é muito complicado. Eu acho que é uma questão muito delicada a questão de scan. Mas o que eu quero dizer para vocês, tudo isso para falar o quê? Eu sempre coloco scan na descrição do vídeo quando é de manga. Porque eu sei que é uma coisa que dá menos dor de cabeça. Mas quando é mão lá, eu não posso ficar pondo na descrição do vídeo ou nos comentários aqui do canal. Porque tem mais chance de alguém ver eu pegar o link e denunciar. Então, se vocês têm interesse em scans específicas de mão às, entrem em contato comigo lá pelo Instagram. Lá no chat do Instagram, na parte de mensagens, eu posso mandar para vocês o link. E aí tem menos chance de dar algum problema para as pessoas que trabalham com as scans, que afinal de contas também é um trabalho que eles fazem. Mas enfim, voltando para o que interessa, novel de semantic error. Meu Deus, gente, isso aqui é tão lindo. Eu amo a arte, tá tão linda. Eu realmente sinto muito por todo o estresse que a New Pop teve que passar com a questão dessa capa, para chegar nessa capa. Mas enfim, foi uma luta por algo bom, porque realmente ficou lindo. Gente, olha isso aqui. Isso tá tão lindo, gente. Gente, muito lindo. Inclusive, gente... Ai, não, gente. Pera. Ai, meu Deus do céu. Não, calma. Ai, nossa. Gente, vocês têm noção do susto que eu levei agora? Porque aqui, ó. Eu abri e eu vi o símbolo aqui da New Pop ao contrário. Aqui eu vi o símbolo da New Pop ao contrário. O que eu pensei? Ferrou, veio a edição ao contrário. Mas aqui tem sobrecapa, gente. Foi colocada sobrecapa. Nossa, gente, quase com um infarto aqui agora. Aqui... Olha isso aqui. Não parece livro de faculdade? Não parece livro de cálculo, gente? Não é chique? Eu achei tão chique e lindo. Maravilhoso, gente. Eu tô encantada. E as páginas estão com uma cor amarelada, que ajuda a não cansar a vista. Tá com a distância boa, não tá com aquele problema que a gente teve na questão de modal. Então, é muito interessante. Eu gosto muito. Cadê? Deixa eu chegar aqui na parte do... Aqui o índice tem toda uma questão de linguagem de programação e a questão de design por causa dos nossos protagonistas, que um é de design e o outro é de programação. E, gente, sério, eu tô tão encantada, tão inteligente, tão chique. Gente, essa edição é maravilhosa. É perfeita. Eu tô muito feliz, gente. Que coisa linda. Gente, que lindo. Nossa, eu tô encantada. Vou reler. Muito ansiosa pra reler e ver essa perfeição. Eu vi uma coisa muito interessante das pessoas falando, não, gente, sério, olha, isso aqui parece... Se vocês estão preocupados, se você colocar assim na sua estante, parece livro de... Faculdade. E, gente, eu tô muito ansiosa pra reler, porque eu vi uma coisa que provavelmente tem possibilidade de acontecer mesmo. De pessoas falando assim que já leram a novel há muito tempo atrás e agora relendo no volume físico, sente que tem partes específicas que tinham esquecido, sabe? Tipo, não lembrava de algumas partes da história. E eu fiquei muito encantada com isso, porque eu acho que tem realmente chance, porque a gente acaba lendo online há muito tempo atrás e também nem toda tradução é 100%, né? Então, é muito interessante poder reler numa edição oficial, assim, porque pode ter partes que a gente não lembra ou partes que ficaram mais bem traduzidas aqui. Então, assim, eu vi muita gente falando bem da tradução, então eu estou com altas expectativas. Mas agora, por último, mas não menos importante, meu querido Loro Olimpos, que queria tanto a edição chegar na minha casa, que chegou duas, né? Eu estou com... Agora eu estou começando a ter um pressentimento, que talvez eu tenha comprado dois, não tenho certeza, sabe? Sabe quando você... Esses tempos atrás eu já quase fiz isso com uma edição, porque sabe quando você adiciona no carrinho e fica acompanhando o preço? E aí depois você vê de novo com o preço mais barato e você adiciona no carrinho, e quando você vê tem dois no carrinho? Eu não sei se eu consegui explicar corretamente, mas sabe? Tipo, sem querer você adiciona novamente no carrinho e aí os volumes vão somar, então a Amazon acha que você quer comprar duas vezes. E aí quando eu estava finalizando a compra que eu percebi isso. Talvez isso tenha acontecido aqui também, né? Não tenho certeza, mas tem uma chance de ser isso que aconteceu, né? Mas enfim, estou ansiosa, gente. Meu Deus! E animada também, porque essa edição é muito linda. Essa é uma obra que é publicada no Webtoon, no aplicativo Webtoon, que é gratuito em inglês, né? Mas é uma obra muito conhecida e tem scan que traduz, gente. Por isso eu estava falando de scan também. E aí eu não posso colocar para vocês, mas se vocês me mandarem mensagem no Instagram eu explico para vocês qual é. Mas é uma obra tão boa, a edição está tão bonita. Nossa, a edição está muito linda. Inclusive, sempre teve umas edições que estava com edição na pré-venda com uns brindes. E eu me senti muito mal de não ter comprado com brindes, ainda mais eu que amo brinde. Mas toda vez que eu vejo já acabou a pré-venda. E aí não dá mais para comprar a edição com brindes. Mas enfim, essa é uma obra que assim, não é uma leitura fácil, não é uma leitura leve. Tem muitas questões de gatilho, abusos e tudo mais. Mas é tão bem trabalhado, os personagens são tão interessantes. E eu adoro as cores, tudo é tão lindo. Nossa, a edição está muito linda. Nossa, eu fico apaixonada. É muito bom, gente. É muito interessante, encantador. Os personagens são fascinantes. Gente, é muito bom. Nossa, eu estou tão feliz de ter em mãos. Eu não tenho volume 1, esse é o volume 2. E eu não tenho volume 1 ainda, mas estou ansiosa para comprar. Porque está aparecendo bons descontos. Se vocês ainda não compraram, eu recomendo vocês terem calma. Porque eu comprei com 55%, 60% de desconto. E o primeiro volume eu já vi chegar a 65% de desconto. E eu acabei não conseguindo comprar no dia. Quando eu vi, já tinha acabado a promoção. Então, por isso eu estou esperando voltar no preço que eu tinha visto antes. Mas é uma edição que está sempre com ótimos descontos na Amazon. Então, tenham paciência. Coloca no carrinho e vai acompanhando a variação de preço. Porque vale a pena esperar e comprar pelo melhor preço possível, né, gente? Ainda mais, é uma edição totalmente colorida. Então, é mais caro. Mas tem bons descontos na Amazon. Então, só tenham paciência. Que logo vai chegar descontos bons para todo mundo poder comprar. E é uma edição maravilhosa. É uma obra fantástica. Ele é um webtoon. Ele não é um mãoá. Ele não é de origem coreana, né? A autora é a Rachel. Ela não é coreana, por isso não é mãoá. Mas um webtoon, né? Ele inicialmente foi publicado online. E ganhou volumes físicos depois. Em inglês, se eu não me engano, a edição é de capa dura. Mas a edição em português está bonita. Tem um formato muito fofinho, assim, bem quadradinho. É totalmente colorido. Tem aqui orelhas internas. A edição é toda colorida. É uma edição muito bonita, gente. É realmente muito, muito, muito bonito mesmo. É maravilhoso. É uma obra muito boa. É emocionante. Mas, como eu disse, tem alguns gatilhos. Cita alguns traumas, abusos. E questões familiares, de relacionamentos. Então, tenham responsabilidade na leitura, gente. Nem tudo que é popular é uma coisa que eu gosto muito de enfatizar, gente. Nem tudo que é popular você necessariamente tem que ler só porque todo mundo está lendo. Porque, às vezes, vai trabalhar coisas que te trazem gatilhos e sentimentos ruins durante a leitura que não vale a pena. Ainda mais sendo tão caro, assim. E mesmo lendo online, se você está sentindo que está te incomodando, que está te deixando desconfortável, não precisa ler, gente. Não tem necessidade. Você não tem que provar nada para ninguém. Leitura, do meu ponto de vista, pelo menos, é algo que tem que te fazer feliz e ser um hobby. Algo para você se distrair, se alegrar, ocupar a mente. Mas não para te trazer sentimentos ruins, te deixar desconfortável. Não é para isso que as obras são feitas, gente. Tenho certeza que não é isso que os autores querem. E que eles preferem mesmo que você abandone uma história se está te incomodando, do que insistir em algo que vai te fazer mal. Mas, enfim, eu sempre acabo falando demais, mesmo com a minha voz ruim, incomodando a cabeça de vocês com a minha voz ruim. Peço perdões. Acabou, está acabando a bateria aqui do meu celular, porque conectei aqui rapidamente no carregador. Mas, então, é o sinal que eu tenho que terminar o vídeo, que está ficando muito longo. Mas eu estou tão feliz, gente, de ter essa belezinha. Essa novel é tão boa, gente. São dois volumes, então logo vai completar. Tem o Mauá e também tem o Drama, que é muito bom. É bem curtinho, são cinco, seis episódios só. E é muito bom, muito bom mesmo. E o Mauá também é lindo. O Mauá tem esses traços. Essa capa foi desenhada pela autora do Mauá. Então, são traços que você pode reconhecer, talvez, se você já viu algo sobre o Mauá. Eu estou sempre compartilhando quando tem capítulo novo do Mauá lá no Instagram. Então, é a mesma autora. E é isso que deu um probleminha, né? Na época, quando eu falei quanto à questão da capa, que a New Pop teve alguns problemas quanto à capa, é porque a New Pop queria trazer uma outra capa. Enfim, não é a questão do vídeo. A questão é, sinto que foi a melhor escolha possível, por toda a questão, porque todo mundo queria a arte da autora do Mauá. Porque, gente, os traços dela são lindos. E eu sinto que ela consegue incorporar tudo que a gente imagina durante a leitura dos personagens muito bem no desenho dela. Tipo, o desenho dela, você bate o olho e você reconhece que são os personagens da obra, sabe? E eu acho isso muito importante. Tipo, você saber reconhecer a obra logo de cara. Mas, enfim. Minha voz está aqui ficando fraca, então é hora de cortar o vídeo. Mas, enfim. Novel, maravilhosa. Webtoon, maravilhoso. Dois volumes de Nana. Reimpressão, vale a pena colecionar. Dois volumes de My Hero, vale a pena colecionar também. E o volume 1 de Sasaki Miyano. Fofíssimo, lindo, maravilhoso. Se vocês não conhecem ainda, vão ler, porque é muito bom, gente, isso aqui. Muito fofo, maravilhoso. Uma gracinha, isso aqui é muito divertido. É uma leitura muito interessante, eu adoro eles. Eles são uns fofinhos. My Hero, o mangá está na reta final já, né? Está no arco final, se não me engano. Então, estou ansiosa para ver como vai terminar. Nana está em reato. Então, a JBC faz muitos anos atrás que ela publicou Nana e agora está trazendo a reimpressão. E mesmo estando em reato, gente, vale a pena colecionar, porque é uma obra muito interessante. Também, é claro, né? Ela é para mais 16, porque tem uns temas mais pesados, mas é uma obra muito incrível, né? E a Zawa, mesma autora também de Paradise Kiss, muito boa. Semante Queerror, maravilhoso, gente. New Pop acertou demais nessa novel. Maravilhosa mesmo. E Lore Olympus, que inclusive, né? Então, né? No segundo volume, vamos ver o que vai acontecer com ele. Eu vou pegar meu dinheiro de volta. Vou ver lá, eu acho que eu devo ter comprado. Eu coloco na edição depois se eu comprei realmente dois ou não. Ou eles enganaram e enviaram dois, mas eu acho que devo ter comprado dois sem querer mesmo. Mas, enfim, depois eu conto para vocês o que eu comprei com o dinheiro dessa edição que eu vou pedir para trocar. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mil perdões pela voz ruim durante o vídeo, mas espero que vocês tenham gostado. Me conte aí nos comentários o que vocês compraram na Prime Day. Se cuidem e até a próxima! Tchau!